Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, bem-vinda ao conhecimento da fé. Um momento de encontro dedicado à catequese e ao conhecimento dos elementos que constituem a nossa experiência cristã. Agradecendo pela sua audiência, a oportunidade que nos dá de entrar na sua casa, aí no seu trabalho, onde quer que você esteja, sempre e toda semana podemos falar sobre um tema pertinente à nossa fé. Convido você a oração, elevarmos nosso pedido, nossa oração a Deus. O Divino Pai Eterno, rezando juntos, a oração que o seu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos vivendo o tempo da quaresma. E neste tempo nós somos convidados à conversão, à renovação de nossas disposições interiores. E nesse período, convidados, chamados também a preparar-nos para a Páscoa, com a purificação do nosso coração. Esse tempo é particularmente apropriado aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, algumas privações voluntárias, como nós chamamos o jejum, à esmola, para podermos exercitar a caridade, e às obras em favor do próximo. Hoje, no nosso conhecimento da fé, nós vamos aprofundar sobre o sentido do jejum. Um dos pilares da quaresma. E o nosso convidado é o padre Antônio Donizete, do Nascimento, paroco da paróquia São José, vigária episcopal do Vicariato para a Solidariedade, da Arquidiocese de Goiânia. Padre Antônio, bem-vindo. Uma alegria contar com a sua participação. Obrigado. Uma alegria também estar aqui com você e com o seu público tão fiel. Padre, a gente começa falando de jejum diante de uma experiência de quem acompanha aqui a programação da TV Pai Eterno, encontrar o senhor sempre na receita do padre. Na beira do fogão. Na beira do fogão. E sempre com uma boa conversa, sempre com um ensinamento, com um elemento para poder compartilhar sabores e também alimentos ali nesse espaço que talvez é o mais sagrado da casa, né? O lugar onde nós nos alimentamos, preparamos nossos alimentos. Eu queria começar primeiro perguntando para o senhor de onde veio a sua sensibilidade para a realidade do alimento, da preparação desse alimento, do estar junto, como o senhor bem disse, do fogão. Pronto. A primeira experiência base é aquela de família. Os vínculos à relação primária. Papai e mamãe eram lavradores, produtores rurais e que, portanto, o tema dia e noite, até os 18 anos, quando eu saí de casa, era plantar, cultivar, colher e comer muito ao redor de um fogão maravilhoso, a lenha que minha mãe sempre teve e que eu considero a melhor comida do mundo a que minha mãe fazia. E naquele momento, naquele ambiente que o senhor observava, por exemplo, a dinâmica da fartura, e aí nós podemos falar de fartura, que é a abundância de alimentos nas nossas refeições, tanto no almoço, no café da manhã, no jantar. Como é que era vivenciar essa experiência da fartura e entrar na quaresma com algum tipo de privação? Bom, o tema da fartura é muito curioso no meio do povo simples, especialmente o povo da roça, porque o povo da roça consegue fazer fartura, inclusive, na escassez. As melhores receitas de comida do mundo que a gente aprende no planeta são aproveitamentos de restos e sobras. As vísceras dos animais, os restos de carne, são sempre as carnes e os alimentos considerados de segunda ou de terceira que as mães com criatividade transformavam na melhor e mais preciosa e competida delícia. A galinhada, por exemplo, é uma forma de ir com pouca carne e fazer um farturão, não é? Então, a escassez e a fartura na roça, elas dialogam de forma bem mais reconciliada. Ela não é tão violenta, porque a criatividade e o acesso à variedade de alimentos, o convívio com a vizinhança, a relação comunitária da fé e da existência possibilita que busca uma mandioca, uma abóbora, uma mão e da vizinhança compartilha e o pouco com Deus na roça é sempre muito. E aí, o dado voluntário, como o senhor observou na sua família, nos seus ancestrais com quem o senhor teve contato, a questão do jejum e da abstinência. Foram temas que foram fáceis para o senhor de compreender diante dessa dinâmica tão constante de fartura, de abundância de alimentos? Acho que tem uma distinção na minha vida e na minha história e comparo sempre com os meus amigos à turma da minha infância, porque minha mãe teve uma base de formação privilegiada. Minha mãe viveu aqui no Colégio Santa Clara como vocacionada para a vida religiosa, imagina, na década de 50. E fim de 40, começo de 50. Então, ela levou para, quando ela volta para o interior, para a Anicunze, para a roça, ela leva uma bagagem de organização de vida e também de disciplina espiritual que pouco se tinha naquele ambiente. E minha mãe tinha uma sensibilidade de intuição religiosa muito bem organizada. A minha mãe tinha um comportamento de relação com os elementos da fé que destoava do conjunto da vizinhança exatamente por causa da base. E um dos elementos característicos desse era o jejum, porque o jejum é o tema do autocontrole. Ele não é um tema da mortificação, do flagelar os desejos da carne. Minha mãe abordava muito o tema da busca do autocontrole, do domínio de si, do ser capaz de mortificar temperamentos muito mais para educá-los do que para aniquilá-los. Eu acho que isso faz muita diferença. Isso tem muito a ver, por exemplo, quando as pessoas falam de desperdício. Porque eu me lembro quando estive na Irlanda, um padre falava que nós tínhamos que sempre prenotar a refeição que iríamos tomar no convento. De modo que se não tivéssemos prenotados, nós não deveríamos descer ao refeitório. Olha só. Porque a comida já era preparada para a quantidade exata de pessoas que tinham prenotado. É uma realidade bem diferente. Muito. Da nosso costume brasileiro. De quem passa por um inverno rigoroso, de quem passou por guerras e pestes. Fundamentalmente isso. Fundamentalmente isso. Que ele falava assim, vocês no Brasil não conheceram a fome da guerra. Não, não conheciam. A privação que a guerra traz. Por isso desperdiçamos muito no Brasil. É uma pena. Como o senhor observa, como o senhor trabalha a questão do desperdício ali no programa. E eu acho que tem tudo a ver com esse tempo quaresmal, onde nós também devemos demonstrar responsabilidade com a alimentação da nossa casa e dos nossos. Porque muita gente vai procurar alimento no lixo, infelizmente, por conta do grande volume de desperdício que o brasileiro ainda faz. O primeiro salto que precisa ser feito é que o desperdício na roça e na cidade é muito distinto. Porque na roça se aproveita tudo. Inclusive para o alimento dos animais. Então aquilo que se sobra à mesa, você vai comendo como um menino. Aquilo que você não quer, você já joga para o cachorro, para a galinha, para o leitão, que está ali solto. Então é compartilhado mesmo. Na cidade não. Na cidade sobrou, desperdiçou lixo. E aí é outra linguagem e é um outro modo de educação que precisa ser elaborado. Nós somos uma cultura do desperdício em todas as dimensões. Não só do alimento. Do tempo, do desperdício da nossa inteligência, da nossa capacidade de compreender as coisas, das nossas potencialidades. Desperdiçamos muito e muita coisa. Não só alimento. Sim. Quando nós olhamos para essa situação dentro da palavra de Deus, o senhor que tem sempre uma intimidade grande com a palavra e tem a oportunidade de pregar esta mesma palavra, como é que o senhor observa a forma do jejum ser entendido ainda nas antigas tradições? Porque quando nós falamos da conservação dos alimentos, nós entendemos que naquele tempo não haviam os elementos para guardar e manter a qualidade dos alimentos como nós temos hoje, desde a questão das estruturas, né? De uma geladeira, de uma caixa térmica, até o mais rudimentar, salgar algum tipo de carne, de alimento, né? Como é que o senhor observa esse tipo de preceito na antiga aliança e depois como é que o senhor olha para a nova aliança essa prática, esse jejum que foi herdado, né? De alguma forma, né? Esse jejum que é herdado e que vem sobretudo de um tempo em que a gente não tinha toda hora, inclusive 24 horas, um supermercado aberto para você ir lá e encontrar as verduras todas lustrosas e limpinhas e a carne viçosa apresentando o bem. Nós vivemos um tempo de abundância e de fartura, mas também essa abundância e essa fartura descontextualizada da realidade do povo. Ela não é acessível ao povo. A própria compreensão da quaresma e a celebração do carnaval, de todas as explicações que se tem para o carnaval e a quaresma, a melhor que eu gosto é o intervalo sem carne. Então, a reunião do carnaval era para fazer uma festa coletiva e comunitária, comer todas as carnes que poderiam naqueles 40 dias ser desperdiçada, perder, fazer uma festa, comer tudo porque a gente passaria os 40 dias na abstinência da carne. Eu gosto dessa interpretação e acho que ela é muito antropologicamente aceita. Depois, o próprio rito de sacrificar o cordeiro pascal, comê-lo com pães ázimos e ervas, já de prontidão, com traje próprio para a saída da escravidão do Egito. O cordeiro é a última grande refeição para os 40 anos até a chegada na terra da fartura. Então, nós na cidade corremos o risco de não saber esse intervalo, esse val, esse vale de intervalo de escassez e fartura. A gente está o tempo inteiro e hoje mais ainda porque qualquer hora abre o aplicativo mesmo, nas cidades do interior hoje, Brasil afora você anda, as pessoas pedem comida por telefone e chega à porta da sua casa a qualquer hora do dia e da noite que você quer. Então, nós estamos correndo o risco de a perca total de uma disciplina e de um autocontrole, de um equilíbrio porque a gente não sabe, não tem noção mais de intervalo. Inclusive, na disciplina dos horários das refeições, se come qualquer hora, qualquer momento, levanta-se qualquer hora do dia e nós perdemos a noção do tempo cronológico e mais ainda do kairós, do tempo de Deus. Perfeito. Padre Antônio, quando olhamos para as diferenças aí, o senhor falou da abstinência, qual que é a diferença entre jejum e abstinência? Existem grandes diferenças dessas duas práticas? Eu vou abster-me de tomar um tipo de refrigerante ou comer algum doce. Isso não é? Eu vou abster-me ao alimento. Ao alimento, abster a outra coisa, o jejum é abster-se de tudo em uma refeição ou em o conjunto de todas as refeições. Eu gosto sempre de falar que a compreensão de jejum na tradição do povo de Israel, o jejum era, e mesmo os muçulmanos hoje, o povo do Oriente tem uma compreensão de jejum distinta do nosso, porque lá o jejum é, você toma a última refeição hoje, antes do pôr do sol, e só volta a tomar alguma coisa amanhã depois que o sol se põe. Então, é uma vacância de alimento provocativa. Nós, aqui, quando a gente fala que está em jejum, no máximo, a gente deixa uma ou duas refeições e logo está apelando ou comendo menos. Mas, na compreensão do povo, da Bíblia, é abster-se mesmo de comida e passar um período longo, no caso lá, um dia, o curso de um tempo de um dia sem comer nada, passar a água, ou na tradição dos mosteiros, por exemplo, passar um dia ou às vezes uma semana e até os 40 dias, quanto eu conheci monges e místicos que passam a quaresma com pão, água e ervas, só. Isso existe? Essas formas, e aí eu acho que essas práticas também são fonte de muito questionamento até da comunidade, quem deseja viver mais intensamente a quaresma, às vezes se lança um desafio equidistante, muitas vezes, do próprio hábito da alimentação, daquilo que tem à mesa, mas eu acredito que esses pontos a gente vai trabalhar no próximo bloco, na volta do conhecimento da fé, que hoje fala sobre este elemento que é um dos pilares do tempo da quaresma, o jejum. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o conhecimento da fé, hoje falando sobre um dos pilares do tempo da quaresma, o jejum. Muitas pessoas trazem questionamentos, procuram fazer o seu jejum diante de uma vivência da quaresma mais intensa, e para falar um pouco sobre este tema, eu estou com o padre Antônio Donizete, que é o apresentador do Receita do Padre, está sempre trazendo ali na beira do fogão um ensinamento, e hoje falando sobre essas práticas relacionadas, principalmente, acredito, à alimentação. Padre Antônio, quando nós falávamos no último bloco sobre o jejum, na vida das pessoas, existem práticas distintas de jejum, e aí, para algumas pessoas, o jejum, ele só tem valor quando ele é, digamos, mais radical, mais abstinência de tudo, o jejum de tudo. Como é que a gente pode entender uma prática progressiva na vida espiritual do jejum? E aí eu digo tanto do ponto de vista do alimento, como também de outros elementos da vida. Padre Elton, uma coisa curiosa é porque o jejum, seguramente está na sua interpelação abordar esse tema, virou moda, crista da onda, porque as academias, os nutrólogos, os nutricionistas, o jejum intermitente, não é? Esse tema está na luta para o embate do corpo perfeito, da saúde perfeita, da idealização, da perfeição. Ele tem, ainda que usado de forma equivocada, ambígua, mas o jejum tem uma intuição muito interessante que ao longo da história nós temos que considerar que nós estamos falando de dois mil anos aproximadamente antes de Cristo, o período de Abraão e Sara, os patriarcas de Abraão e Sara até Jesus, mais ou menos dois mil anos e depois dois mil anos do cristianismo. Nós estamos falando de uma história de quatro mil anos, nós estamos falando de um rotativo roteirinho de uma igreja fundada há 40 anos por alguém que inventou uma doutrina, nós estamos falando da herança cultural desenvolvida, vivenciada, elaborada, revisitada permanentemente ao longo de quatro mil anos, então não é pouca coisa. Além disso, o contato do povo da Bíblia e da igreja com as muitas culturas e povos espalhados mundo afora, eu gosto de resumir a partir de uma intuição de São João Paulo II, São João Paulo II fez uma definição maravilhosa, uma nota de São João Paulo II e o ápice disso em Bento XVI, João Paulo II disse que desejo a gente educa, isso marcou-me profundamente na minha busca espiritual porque nós vivemos uma herança de um combate contra o mal, o da carne, o do pecado, o mal do desejo e uma visão pejorativa do desejo, da carne, uma visão negativa do corpo, uma ideia de que é pela penitência, pelo sacrifício, pela mortificação que se vai vencer esse mal. Alto lá. Primeiro que na intuição de São João Paulo II desejo a gente educa, os maus desejos a gente educa-os e educa-os com coisas maravilhosas. Inclusive não tem sentido nenhum jejum de passar um dia sem comer se ao invés de tomar o alimento você não passar o dia inteiro agradecendo ao Senhor que por ti deu sua vida na cruz e pagou o preço da sua liberdade, o preço da sua cura, o preço da sua paz. Se o seu jejum não for um dia de louvor, dispense-o. Você acabou de referir a outras formas de jejum. O Papa Francisco agora há pouco disse do jejum do silêncio falar menos. Um jejum vou passar a quaresma inteira não vou falar mal de ninguém. Oh! Imagina! Então as possibilidades são enormes. mas concretamente o jejum do alimento. Nós vivemos numa sociedade estranhamente com um percentual da população passando fome ou se alimentando mal, subnutrido e um percentual da população inclusive no meio pobre, obeso. Porque tem acesso a comida mas uma comida de fragilíssima qualidade. Baixa qualidade. Então esse contraste e essa contradição o jejum nosso também tem que ajudar-nos a alcançar um nível de equilíbrio entre porque é que eu como a minha doença e porque é que eu como desperdiçando o que está faltando na mesa de alguém que passa fome. Então a relação com a comida ela está intimamente ligada aos dois outros temas da quaresma que em outros programas vão ser tratados que é a oração a relação com Deus e a esmola a relação com o próximo. Eu gosto desse tripé. O jejum portanto tem a ver o modo com que eu lido comigo e com a inteireza do meu ser a oração o modo com que eu relaciono com Deus e a esmola o modo com que eu me relaciono com o próximo. Essas três dimensões elas precisam estar intimamente costuradas para que a gente não faça um frankstein da quaresma cada pedaço da gente como um corpo morto de pendurado como um animal no açougue cada pedaço num gancho a gente precisa ser inteiro não é à toa que o evangelho que abre o tempo da quaresma e o primeiro domingo da quaresma é essas três interpelações a oração o jejum e a esmola e depois no primeiro domingo as tentações de Jesus com também o enfrentamento das forças do mal acho que uma das passagens que também me chama muita atenção principalmente na forma responsável de lidar com o alimento é quando Jesus ele pede para que se recolham os restos dos pães ali da multiplicação para poder falar para que nada se perca essa palavra é fantástica para que nada se perca inclusive foi tema de uma mensagem do Papa quando falava da responsabilidade que a sociedade tem diante do desperdício do esbanjamento do mau uso que nós temos de recursos quando o senhor falava eu fico observando o Brasil um celeiro para o mundo de produção de alimentos e ainda encontrarmos no nosso país gente que passe fome diante dessa situação ou às vezes até sofra diante da ignorância de não saber que antes de jejuar é preciso estar bem e saber se alimentar aí está a conexão profunda da dimensão espiritual na abordagem do jejum que sentido tem eu transformar o jejum numa luta e num embate para mortificar desejos meus desejos maus enquanto que o jejum poderia ser uma oportunidade de mais do que ocupar-me com desejos maus meus eu me ocupe com necessidade do próximo olha a distinção entre ocupar-me com os desejos maus meus e a necessidade do próximo qual é a urgência maior é lógico que é cuidar de um alimento para que nada se perca porque tem outras multidões passando necessidade e que não vai ter multiplicação de pães para ela para essas multidões vai ser necessário uma organização nossa do povo em comunidade em trabalho em empreendimento em projetos empreendedores processos de produção de produção saudável de armazenamento de transporte de comercialização a preço justo para que nada se perca um tema gravíssimo do Brasil entre a colheita lá na roça e o alimento lá na prateleira do supermercado ou na banca da feira o percentual que se perde é uma coisa altíssima no Brasil então falar de alimento é falar de fé e de relação com a graça de Deus nesse corpo que é a minha vida e a graça de sustentar esse corpo portanto o tema do alimento e o tema do jejum é o tema da graça nós precisamos vencer o mal a partir da teologia da graça hoje em dia está se ressuscitando sobretudo nas mídias católicas um povo inflamado no combate contra o capeta contra o mal contra as obras de satanás contra o império das coisas do mal gente como é que você enfrenta as coisas do mal enfrenta as coisas do mal acolhendo a graça de Deus essa intuição que eu falei lá atrás e não terminei Bento 16 diz que o melhor modo de enfrentar diz vencer o mal é acolher a graça até porque nós por nossas forças jamais daríamos conta de vencer as potências do mal ele ultrapassa nos Cristo venceu e hoje nós podemos viver uma vida acolhendo a graça tem graça mais abençoada do que boas refeições ao longo do dia é verdade uma outra prática que nós vemos nas nossas paróquias nas nossas igrejas é sempre um domingo do quilo ou um domingo da solidariedade não sei como se chama aí na sua paróquia onde as pessoas são chamadas a doarem algum tipo de alimento para montarem cestas e serem distribuídas pelo setor caritativo da sua comunidade a famílias carentes Padre Antônio o tempo da quaresma também é um tempo de solidariedade por quê e aí eu quero abrir um parênteses existe valor num jejum de estocagem de alimentos porque a forma como eu ainda observo é que as pessoas ao jejuarem elas deveriam não simplesmente se privarem do alimento deixando perder na sua dispensa mas esse alimento talvez deveria ser fruto ou base de uma partilha quando eu me privo por exemplo de carne eu vou favorecer alguém com esse alimento que eu estou me privando e que não teria condições de se alimentar dele principalmente numa experiência quaresmal e aí eu faço essa conexão de solidariedade alteridade e de amor ao próximo é podemos acrescentar um no aspecto de relação com Deus relação comigo relação com o próximo em relação com Deus o jejum a oração e a esmola nós corremos o risco de transformar a nossa penitência de não comer numa oportunidade e numa ocasião de pecar que é acumular ou desperdiçar aquilo que deveria ser partilhado então se torna um gargalo aí um risco e um perigo então por isso é que a gente precisa da inteireza da teologia só a teologia tem o olhar pleno porque pela teologia a gente olha a partir de Deus a gente compreende as coisas a partir de Deus e o jejum precisa ser vivido a partir da graça não tem sentido nenhum o jejum e nem a caridade para com o próximo a solidariedade para com o próximo se o tema da quaresma e da penitência na quaresma não tiver como foco e centralidade a páscoa a quaresma está em vista da páscoa não é para morrer só na sexta-feira não é para morrer é para celebrá-la na grandeza olha que na quaresma a gente faz jejum de cantar o glória e jejum de cantar o aleluia Padre Wellington é jejum na liturgia não se canta o glória não se canta o aleluia jejum é dar uma sobriedade uma austeridade Santo Agostinho diz para descansar as cordas vocais para que o esplendor do glória na noite pascal ecoe como nunca nem os anjos ouviram intenso então não é pouca coisa então o jejum a prática da caridade a vida de oração só tem sentido na direção na meta que é a celebração da páscoa fora disso é prática supersticiosa é um amontoado de confusão e de prática gnóstica que não leva a nada a penitência quaresmal ela só alcança você na grandeza do que ela pode alcançar se te prepara para celebrar a páscoa do Senhor a vitória sobre o pecado sobre a morte sobre o mal ele venceu não tenha medo de fazer jejum para vencer a coisa e a força do pecado e do demônio faça jejum dizendo obrigado Senhor porque o Senhor venceu aquilo do qual eu poderia ser refém sequestrado para sempre o pecado e as forças do mal passar um dia de jejum eu conheço na direção espiritual na paróquia eu faço muito essa linha de orientação para que as pessoas entendam que nós estamos no tempo da graça do Senhor aquela leitura de Paulo não recebais a graça de Deus em vão neste tempo favorável essa exortação paulina não receber a graça de Deus em vão neste tempo favorável a quaresma é o tempo de limpar todo o nosso ser para que a água nova da noite da páscoa inunde o nosso ser na graça da páscoa e o jejum é também uma limpeza deste cântaro que somos deste pote que nós somos para recebermos a água viva que é Cristo na páscoa padre Antônio quando o senhor dizia por exemplo de negar os próprios os próprios desejos as vontades aquilo que é constitutivo está no ser humano a alimentação acaba sendo uma válvula de escape enorme de uma série de enfermidades pelas quais nós passamos muitas pessoas por não por somatizarem situações por negarem a si mesmas e tudo desembocam na alimentação e estão doentes psicologicamente falando às vezes até com doenças que nós não tínhamos o costume de conviver com elas como a anorexia como a situação da obesidade o alto índice de diabetes doenças cardiovasculares essas situações que nós vemos como lidar com a alimentação de forma que a espiritualidade me ajude a me alimentar sem culpa padre e aí eu digo sem culpa porque hoje nós vemos muitos casos casos de pessoas que não sabem basicamente montar o seu prato para alimentação básica às vezes a pessoa coloca a gente fala que é o olho maior que a barriga ou desperdiça demais comida escondeu atrás da montanha isso olha isso tem a ver com relação com com a transcendência a forma com que eu como me alimento tem a ver com como eu me relaciono com Deus quando eu ponho meus desejos e minhas potencialidades porque o que é o desejo a vontade o apetite se não força e energia que habita-nos a questão é como é que nós vamos transformar essa energia canalizá-la para que ela seja um fluxo de grandeza e um transbordar da força de Deus em nós não só para dar aos outros mas para que a gente também usufrua da graça que é o bem viver esse conceito novo que é tão antigo mas que a psicologia tem trabalhado muito muito é o bem viver a filosofia do bem viver isso passa uma das maiores e mais belas expressões que eu já vi e ouvi na minha vida foi um senhor reclamando dos anos de briga que ele tinha com a esposa dele a esposa que o amava e queria que ele se alimentasse bem e ele tinha raiva da esposa porque ela queria que ele comesse coisas saudáveis e as coisas saudáveis que ela servia lembrava as coisas saudáveis que a mãe dele queria que ele comesse e ele tinha raiva da lembrança da mãe e da esposa e era raiva e um dia ele é diagnosticado com uma doença grave e o médico remete-o para um nutrólogo nutricionista que vai educá-lo a comer e ele as lágrimas me dizendo na secretaria da paróquia padre a mais preciosa de todas as descobertas na minha vida foi que com a minha mãe e a minha esposa só dei o salto agora quando nutricionista porque eu aprendi a gostar do que me faz bem ele é só gosto a gente educa e fundamentalmente é fundamentalmente isso não se trata tanto de uma doutrina daquela mortificação da disciplina porque é pecado ou porque faz mal não aprender entre o que faz mal o que não é saudável na expressão sua para um salto comer aquilo que me é saudável aquilo que meu corpo precisa aquilo que combina com o meu temperamento eu por exemplo tenho um temperamento bem intenso bem ansioso eu tenho que cuidar muito da minha alimentação porque dependendo do que eu pôr nesse corpo vai virar uma energia inclusive triturando-me o suco gástrico vai moer-me então é disciplina de aprender a gostar do que te é saudável e esse embate ele não é simples não é e é por isso que nós estamos aqui falando sobre isso não negando mas falando sobre essa força que existe dentro de nós nós vamos para um rápido intervalo na volta o terceiro bloco aqui do conhecimento da fé hoje falando sobre prática de jejum no período quaresmal estamos de volta com o conhecimento da fé de hoje falando sobre um dos pilares do tempo quaresmal o jejum na palavra de Deus Jesus ele vai dizer sobre esta situação e principalmente sobre o rasgar o coração diante de práticas relacionadas a este tempo em Isaías capítulo 58 versículo de 6 a 8 o profeta diz o seguinte não é este o jejum que eu amo desatar os laços da impiedade libertar os oprimidos quebrar todo o fardo partir teu pão aos famintos e abrir tua casa aos pobres então tua luz surgirá como amanhã e tua salvação logo germinará a tua justiça andará diante de ti e a glória do Senhor te acolherá padre Antônio Donizete nós estamos falando sobre essas relações diante de uma alimentação saudável diante de uma série de situações a prática do jejum muitas vezes chega como algo punitivo né do ponto de vista até dos gostos eu me puno diante da privação de algo que eu gosto existe na igreja também orientação com relação a idade de quem faz jejum como é que a igreja observa isso e porque que ela orienta isso a idade e a saúde sim porque dependendo do quadro de saúde que você tem o seu médico o seu nutrólogo o seu nutricionista tem autoridade para dizer você olha você embora você deseje passar um período muito longo sem tomar refeição com a medicação que você faz uso com o tipo de saúde que você tem você não tem condições de passar uma manhã inteira sem tomar uma refeição ou o dia todo então tanto a idade quanto a saúde é determinante porque o jejum está a serviço exatamente do bem viver da graça do viver bem o jejum que eu quero na expressão que você acabou de ler aí o profeta Isaías é liberdade é acolher é o bem viver é o bem viver seu e do outro em que você vai ao encontro dele para criar condições para que o outro viva bem essa compreensão de uma fé privada como nós temos hoje o meu corpo a minha realidade de alma e desejo que precisa ser salvo em Israel essa experiência ela é bem mais coletiva do que a gente imagina e também na fé católica nós somos salvos a salvação é individual mas você indivíduo é sempre membro do corpo de Cristo o arrebatamento seu não será individual você será arrebatado como membro do corpo de Cristo então sai deste quadradinho que te isola num cantinho privado dizendo aqui eu tenho que cuidar dessas coisas perigosas nesse combate contra o mal e abra-se na relação com o próximo na relação com Deus na relação com a graça do seu corpo eu gosto sempre de dizer as pessoas falam ah eu tenho vontade demais de comer tal coisa de comer chocolate de comer carne um filé uma picanha bem passada eu falo eu também tenho e qual é o pecado nisso o problema é o que você permite que esse desejo faça você fazer com você você tendo autocontrole sobre isso está tranquilo você não tendo aí é a hora de buscar ajuda na oração no aconselhamento na disciplina na forma de organizar o seu tempo e o seu espaço e a sua dispensa e a sua geladeira porque no fundo Padre Welito o jejum é ordenar aqui dentro as coisas de tal forma que você não viva perturbada perturbado por desejos mas você viva a plenitude do que você tem potencial para viver e cuidando daqui você vai cuidar da sua geladeira da sua mesa da sua casa das suas relações da sua convivência e vai expandir como na ótica do profeta e eu gosto muito da expressão tanto do profeta Isaías quanto de Paulo o desfecho disso tudo então a glória do Senhor te cobrirá nós somos homens e mulheres é para a glória não somos para corpítio não não somos homens e mulheres para corpinho bonito de malhador não nós somos homens e mulheres para sermos revestidos de glória tem a dó ultrapasse essa fronteira do do de uma escravidão com a manchinha da velhice aqui na pele aguarde cuide zele mas você é projetada para ser revestida revestido a glória do Senhor te cobrirá essa glória não passa e nem envelhece né padre nem mancha nem murcha é isso mesmo padre e como lidar com quem tem as fragilidades de quebrar o jejum na quaresma porque que eu estou dizendo isso porque muitas pessoas sofrem e sofrem muito porque se deparam com o limite a fragilidade as vezes eu idealizo da minha prática de jejum algo que eu não vou conseguir cumprir e de alguma forma eu acabo caindo naquilo que a gente chama de tentação que acaba nos vencendo me propus a uma realidade grandiosíssima de uma privação intensa de algo que faz parte constantemente da minha alimentação e chega num determinado momento eu acabo me entregando àquilo que era o desejo da minha carne pode brincar pode as vezes com quem eu tenho liberdade lógico né com paroquiano outro amigo que eu acompanho a pessoa vem toda remorçada porque caiu eu digo assim graças a Deus que você caiu nessa é melhor que você caia num bife do que numa cilada muito mais perigosa do que essa o cair nesta realidade é bom por duas razões porque dá pra você a devida noção de que você precisa ser mais zelosa mais zeloso com outras dimensões que ultrapassam ti que você não dá conta de tudo tirar de nós esse orgulho de terminar a quaresma com o troféu eu dei conta eu vivi a penitência eu jejum eu sou bom demais eu sou bom demais ah quem dera o senhor te deu uma rasteira é o espinho na carne de Paulo por três vezes eu falei tira senhor esse espinho o senhor fala eu tirar de você se você é arrogante topeu tudo desse tanto com esse espinho você imagina se eu tirar de você esse espinho vou tirar não senão ninguém te aguenta então uma quedinha de vez em quando ainda mais nessa prática do jejum ela é salutar lembra-te que és pó e em pó há de tornar é bom demais uma recomendação dessa e também no campo da psicologia a gente se trai né de certa forma a gente se trai numa meta grande demais e a gente se trai caindo porque se observar se observar mesmo a gente só caiu porque a gente fez concessões demais com as possibilidades de queda e essas quedas elas todas só recordam a gente um dado nós somos gente não vamos cair só nesse erro não nós vamos cair dentro de uma sepultura de um caixão nós vamos virar defunto minha gente isso aqui vai virar pó então uma relação um pouco de relatividade na relação com isso aqui e alçar a busca do Senhor e da comunhão com o Senhor e você você der conta de acolher a sua queda dizendo assim vá para diante de vez em quando eu faço essa recomendação vá para diante da cruz dê um beijo em Jesus crucificado e diga obrigado porque eu caí mas o Senhor não caiu e o Senhor venceu por mim tem que transformar a queda numa oração ou então não é queda de cristão porque para ser queda de cristão ela é necessariamente convertida em oração confiante humilde e mansa é que trabalha com a consciência de si mesmo e trabalha com o processo de conversão dessa consciência para que isso seja revertido na prática da vida da pessoa o Senhor teve a oportunidade de viver a vida monacal como dentro dessa experiência monacal a prática do jejum e da abstinência são encaradas padre e eu pergunto isso porque quando alguém fala do monge parece que é quase um anjo mas diante dessa realidade de alguém que se lança no desafio de uma vida ligada profundamente a oração e a sintonia com Deus como é que esses dois elementos fundamentais da vida quaresmal se relacionam no dia a dia quatro referências a primeira é você com você a segunda é você com o seu diretor espiritual na maioria das vezes é um irmão na comunidade a terceira referência é você com o prior e a quarta referência é você com a comunidade então essas essas quatro colunas da ponte que te ajudam a atravessar de uma realidade meramente humana para uma realidade de transcendência a vida monástica é muito é a mais amadurecida de todos os métodos e de toda a disciplina da vida cristã é uma pena que as vezes a gente traga de lá a disciplina o conteúdo da fé mas não traz a disciplina de lá e aí vira um híbrido estimula sem cabeça de gente louca e maluca e pirando porque está cheio de gente perdendo a saúde psicoemocional na igreja por metas inatingíveis e na vida monástica você o seu diretor espiritual o superior e a vida comunitária é o elemento permanentemente que costura você jamais entra numa quaresma para fazer os exercícios quaresmais se você nessas quatro nessas quatro dimensões não elaborou um projeto à altura do que você necessita e do que te é possível aí é bem mais reconciliador porque a gente tem que entender a gente necessita entender que todos os métodos de penitência estão a serviço de um processo de reconciliação nossa reconciliar eu comigo eu com o próximo e eu com Deus eu com a criação reconciliar você com você você com o próximo você com a criação e você com Deus esses quatro arcos de um grande círculo de graça que envolve a gente é o ápice do movimento da reconciliação e a quaresma e a penitência todas as atividades penitenciais da quaresma e da vida toda da igreja estão a serviço de fazer de nós mulheres e homens reconciliados uma mulher e um homem reconciliado é necessariamente alguém agradecido feliz o Papa Francisco gosta de repetir bem humorado ele gosta de dizer para nós da vida religiosa da vida consagrada não sejam azedos ácidos porque um consagrado amargurado é muito ruim e a vida a gente tem que partir da penitência a partir do foco da graça o que é a graça ser homem e mulher reconciliado isso é bacana demais quando nós falamos da quaresma aquela narrativa de Jesus no deserto sempre volta a inspirar em um determinado momento num embate com o mal Jesus sente fome e naturalmente ele sente fome como Jesus lida com essa questão da fome e como ele se sente confrontado diante da pedra com a relação ali de poder transformar em pão de pendurado na cruz ele que sendo Deus não fez do ser igual a Deus uma usurpação mas esvaziou-se a si mesmo se fez obediente até a morte assumiu a condição de escravo obediente até a morte morte de cruz por isso Deus o exaltou essa dimensão é importante como é que Jesus se sente diante da fome e da sede esses dias eu falei na pregação da igreja e comecei a chorar no meio da missa aí o povo fala o pata mal porque eu fui falar exatamente da experiência de fragilidade e eu disse assim como é que Jesus lidou com o sofrimento na vida dele ele lidou da forma mais humana Eli Eli Lamar Sabatini meu Deus meu Deus por que me abandonaste sofreu como é que Jesus enfrentou o sofrimento humano enfrentou do jeito que o humano enfrenta com lágrimas pai afasta de mim esse cálice não pai não seja a minha não seja feita a minha vontade mas a tua Eli Eli Lamar Sabatini pai em tuas mãos eu entrego o meu espírito esse embate entre o humano e o filho o filho amado do pai é a coisa é o embate mais bonito da quaresma porque a grande evidência no caminho o quaresmal é exatamente como Jesus se sobrepõe sobre a força do mal ele é por excelência a expansão do amor e da graça de Deus que vence o mal não pegando espada e lutando com capeta mas vence o mal amando e amando até o fim o amor é que vence gente o amor é que vence o mundo não é um embate uma luta dolorosa com as forças do mal com capeta e com satanás e tem que pegar com santo com anjo com arcanjo para vencer o mal gente na cruz Jesus já venceu ou então dispensa isso aqui essa luta danada para vencer o mal para combater e ficar devoto de um santo e de uma santa das rezas poderosas que venceu o capeta a tentação a melhor forma de enfrentar a luta contra o mal é vá para diante da cruz beija a cruz e diga Jesus obrigado porque o senhor venceu o que eu jamais daria conta de vencer ponto o santíssimo redentor já é padre nosso tempo está se esgotando eu queria que o senhor desse uma dica para quem está em casa lutando para fazer jejum e não dar conta de viver às vezes os 40 dias reconcilie com a sua limitação conhecendo sua limitação reconcilie com a sua ambiguidade conhecendo sua ambiguidade reze a sua fragilidade humildemente fale com o senhor a partir da sua fragilidade humana e ele reinará sobre ela e você experimentará a graça dele mais do que os esforços pessoais e você dirá como São Paulo basta-te a tua graça senhor amém padre Antônio muito obrigado pela oportunidade boa quaresma e boa páscoa para você e para os seus amém agradecemos também a sua audiência você que nos honrou com a oportunidade dessa partilha e mais um conhecimento da fé na próxima quarta-feira temos o nosso encontro marcado você sabe as quartas nove e meia da noite aos sábados meio dia e meia o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus todo poderoso pai e filho e espírito santo amém um forte abraço uma boa quaresma para todos amém 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 as